E a gente segue falando sobre saúde porque as doações de sangue recebidas pelo Instituto Nacional de Câncer em setembro deste ano caíram 30% em relação ao mesmo mês no ano passado. Ao longo deste ano, foram coletadas pouco mais de 7 mil bolsas de sangue pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Esse número representa cerca de mil a menos do que no ano anterior. Já em comparação com setembro de 2021, a queda foi de 272 bolsas. Segundo o INCA, o ideal é garantir uma média diária de 50 bolsas de todos os tipos sanguíneos para as transfusões. Entre as dificuldades encontradas para receber os doadores, o Instituto afirma que uma delas diz respeito às pessoas chegarem até o local. Em segundo, a falta de estacionamento para os doadores e a dificuldade dos interessados de se deslocar em períodos chuvosos ou às épocas de doenças sazionais, como a gripe e a Covid-19. O INCA ressalta que a demanda maior na transfusão é pelos concentrados de hemácias e de plaquetas, porque tem período de validade bem inferior ao dos demais componentes. Os concentrados de hemácias têm 35 dias de validade e os de plaquetas, prazo máximo de 5 dias para uso. Existem dois tipos de doações, a doação de sangue total, em que a bolsa é fracionada nos 4 componentes do sangue, e a doação de plaquetas por doador único, que é quando um único indivíduo doa de forma seletiva um determinado tipo de componente do sangue, chamado plaquetas. A doação de sangue total dura em torno de 10 minutos, enquanto a de doador único vai de 1 hora a 1 hora e meia. É feito na hora um hemograma completo, para ver se o doador preenche todos os requisitos. Estando tudo correto, a doação é feita no mesmo dia. Uma preocupação do INCA, no momento, é aumentar o número de doadores diante da proximidade dos feriados, que vão acontecer em novembro. A queda acentuada tem grande impacto no tratamento das pessoas com câncer. Por isso, é importante para o Instituto que a população se mobilize. O INCA funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2h30 da tarde para a coleta, e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia.